Fala galera, meu nome é Erika Feira E este é o nosso seis quadrinhos No primeiro vídeo do canal, quando eu falei que eu começaria a falar sobre histórias em quadrinhos Eu deixei bem claro que eu tinha a predileção por uma editora em especial Que é a editora Bonelli, que é uma editora italiana, que tem publicações no Brasil E dentro dos personagens da Bonelli, o meu preferido é o Tex Então eu vou começar a fazer alguns vídeos sobre este personagem Que ele é publicado no Brasil, já tem por volta de mais de 70 anos Vai fazer 75 anos já E ele tem atualmente no Brasil, se eu não me engano, são 14 coleções em andamento Acho que é isso Antes de eu começar a fazer review e falar sobre as publicações que estão em andamento Eu achei interessante apresentar este personagem Porque tem gente que coleciona desde que ele começou a ser publicado Que coleciona há muito tempo E tem gente que coleciona há pouco tempo Por exemplo, eu fui ter contato com esse personagem por volta de Entre outubro, novembro, mais ou menos, setembro, novembro Do ano de 2019, do ano passado Então tem menos de um ano que eu conheço e que eu coleciono este personagem E tem gente que nunca nem sequer ouviu falar sobre ele Então a ideia é essa Fazer uma apresentação agora rápida sobre este personagem Quem que é Tex? Tex ele é filho de Ken Wheeler e Mai Wheeler Que são dois colonos que estavam se dirigindo para Nueces Um povoado onde eles iriam montar um rancho com algumas outras famílias Próximo ao México É um lugar como ele não é tão habitado ainda Ele é um lugar perigoso Meio que deserto perigoso Neste caminho que eles estão indo fundar este rancho Inclusive eles são atacados Ocorrem ataques para roubar provisões E principalmente para furtar o gado Então houve esse ataque e a mãe do Tex, inclusive, ela chegou a ser sequestrada pelo Rabo de Bizonte Que era um chefe da tribo indígena que atacou eles Mas tudo deu certo Quando houve esse ataque, inclusive, ela estava grávida do Tex Eles conseguiram se estabelecer nessa cidade Fundaram lá o rancho deles As coisas estão indo mais ou menos bem Inclusive, além do Tex, ela deu à luz a um outro menino que é o Sam O Sam, né, que é o irmão do Tex O irmão que é um ano mais novo do que ele E quando o Tex, ele tem por volta de 5 anos A mãe dele, ela é cometida por uma febre E ela acaba falecendo Então o Tex, ele fica órfão de mãe muito novo E aí ele passa a viver com o pai e com o irmão E ele tem uma espécie de padrinho Que é o Goony Bill Que é o cara que ensinou ele a montar e a atirar Quando o Tex, ele tá com 19 anos Esse rancho deles, ele é invadido Por cerca de 5 ou 6 assaltantes O Tex, ele tá com esse Goony Bill tomando café da manhã Dentro do rancho E o pai dele e o irmão estão com o gado à beira de um riacho E aí eles são atacados pra roubar o gado E como eles estão na fronteira, esse gado vai ser levado pro México O Sam, ele sai correndo lá, cavalgando Pra avisar o Tex que estão roubando os bois dele Só que no caminho, quando ele encontra com o Tex Eles estão indo até onde estava o pai E eles ouvem tiros e o pai deles Acaba sendo assassinado por esses cerca de 5 ou 6 bandidos Que invadiram o rancho Nisso o Tex, ele tava com 19 anos Dali de onde ele viu o corpo do pai dele Ele e o Goony Bill, eles já partem Atrás desses bandidos Pra vingar a morte do pai dele Como estava na fronteira Eles acabam levando o gado pro México E o Tex, ele vai fazer essa vingança Em território mexicano E ele mata os bandidos Só que os tiros, eles acabam Chamando a atenção da patrulha mexicana Que são os rurales E eles são perseguidos por essa patrulha Já de volta pra atravessar pros Estados Unidos Essa patrulha vai atrás deles Eles atiram porque o Tex acabou assassinando Em território mexicano Agora ele é considerado um assassino Então eles estão perseguindo, eles atiram Esses tiros acabam acertando o Goony Bill E no mesmo dia que o Tex perde o pai dele Ele perde também o seu segundo pai Que foi quem ensinou ele a montar Quem ensinou ele a atirar Que era uma figura importante também na vida dele Chegando novamente no rancho Ele vai conversar com o irmão dele Que fala Pô Tex, a gente consegue juntos A gente consegue começar do zero E iniciar novamente a criação de gado Aí o Tex fala Não, não é isso que eu quero E vai cair nesse mundão Da herança do pai dele Ele deixou o rancho pro Sam tocar E a única coisa que ele quis Foi a metade do dinheiro que eles tinham em casa Então ele sai Vai pro mundão Pra sobreviver ele começa Como ele montava bem Laçava e tal Ele começa a trabalhar Como peão de rodeio Então ele vai ganhando provas E com isso ele consegue Ir sobrevivendo E aí Tá Ele matou os bandidos Que assaltaram o rancho dele Tá Praticando lá Provas de rodeio E nisso ele recebe a notícia Também mais pra frente Que o irmão dele também Foi assassinado No rancho O que aconteceu na história do irmão dele O irmão dele no rancho percebeu Que estavam sumindo algumas cabeças de gado Mas nesse caso eram de pouco em pouco Que estavam sendo roubadas Quem estava roubando ele suspeitou Que era o Tom Rebo Tom Rebo que roubava os gados dele Ele faz uma denúncia pro xerife Mallory O xerife da cidade Só que esse Tom Rebo Ele era uma figura muito importante Inclusive ele subornava o xerife Mallory Que faz meio que uma emboscada Falando que vai prender o Tom Leva o Sam Pra um lugar onde tá o Tom E nesse lugar Quem acaba sendo assassinado É o Sam Aí o Tex ficou sabendo da morte do irmão E vai vingar também a morte do irmão dele A essa altura Ele era um fora da lei Já né Porque ele tinha matado lá no México Mas ele é um fora da lei Que ele mata bandidos Ele tá matando Na verdade ele tá vingando Ele tá matando pessoas ruins E muito da história do Tex é isso Ele tá sempre fazendo boas ações Ele acaba assassinando Mas ele não assassina pessoas comuns E aí nessa vingança lá da morte do irmão dele Ele continua Ele vai seguindo depois da vida Vingando sempre alguma Algum acontecimento Ele vai buscando a vingança Nessa ele vai só matando bandidos Tem um momento que ele se encontra Com o Kit Carson Que é um dos parceiros dele Que é um Ranger né Um Ranger do Texas E o Tex acaba sendo convidado também A se tornar um Ranger O que é um Ranger? Ranger é uma espécie de Ele tá entre um xerife e um detetive Ele investiga alguns casos Como assassinatos Crimes políticos Pequenos roubos Furtos de diligências De gados Essas coisas E ele acaba se tornando um Ranger Se tornando um Ranger Ele tá perseguindo em certo momento A gente vai pulando aí Como é um resumo A gente tá pulando vários anos Se tornando um Ranger Perseguindo bandidos Em determinado momento Ele vai investigar Venda de armas Para as tribos indígenas E aí ele acaba sendo capturado Por uma tribo Que é a tribo Navarro E em determinado momento Ele tá pra ser assassinado Ele tá lá amarrado Num tronco E os índios Estão alvejando ele Lá com arco e flecha Com machadinha E quando ele está prestes a ser morto Uma mulher entra na frente Para salvar a vida dele Essa mulher é a Lírio Branco Que é a filha do chefe da tribo Navarro A filha do Flecha Vermelha E esse gesto de ter salvo a vida dele É praticamente um pedido de casamento Pelas leis do país E aí o Tex Acaba se casando Com a Lírio Branco Que é a Lilith Com isso Ele ganha uma identidade indígena Também Que ele se torna o Águia da Noite E ele passa a viver Também Como indígena Então ele tá vivendo lá na tribo Em determinado momento A Lilith Ela já tem um filho Eles tiveram um filho Que o nome é homenagem Ao Kit Carson Que é o amigo do Tex Que é o Kit Wheeler Em determinado momento O Kit já tá com aproximadamente dois anos Ele adoece E o Tex Ele leva ele pra uma missão Onde tem um médico Que é capaz de curar o Kit A Lilith Ela fica na tribo Navarro Porque o pai dela Ele tá um pouco debilitado E ela fica pra cuidar dele Tex leva o menino E alguns dos bandidos Que o Tex ajudou a prender Descobrem que ele Tá vivendo nessa tribo E o que eles fazem? Tá tendo uma epidemia de varíola E eles pegam alguns cobertores Que estão contaminados E eles levam esses cobertores Pra tribo Navarro E aí o que acontece? Tex contamina Além de várias outras tribos Que já estavam doentes Contamina também essa tribo Onde o Tex tem a família dele E com isso A Lilith acaba sendo contaminada E ela acaba morrendo Tex quando volta com o filho dele Vê que a Lilith morreu Ele jura vingança E a partir dessa vingança Vão dando início a algumas outras histórias Do Tex Na tribo indígena Ele tem um parceiro também Que é o Jack Tigre E nessas histórias Nessas aventuras dele Tem sempre em conjunto O Kit Carson O Jack Tigre E o Kit Wheeler O Kit Wheeler Que agora ele já tá Mais adulto Então os três parceiros Nas aventuras do Tex São basicamente esses Kit Carson Jack Tigre E Kit Wheeler Que são parceiros Que nas histórias São chamados de Pards Além dos parceiros O Tex Ele tem algumas histórias Marcantes também Alguns vilões Alguns inimigos também Marcantes e recorrentes Em suas histórias Mas os inimigos Eles são Um outro capítulo Vão ficar pra um outro vídeo Esse é basicamente O resumo da vida do Tex Se você achou interessante Vai ter interesse A partir de então De começar a ler Suas histórias Eu tirei este resumo Basicamente de três obras Esta Tex anual Ela conta a infância do Tex Passado do Tex Essa história dos colonos Do irmão dele Deles quando criança Essa história aqui Das grandes aventuras de Tex Que é a morte de Lilith Que é o juramento de vingança Conta a história da contaminação Da tribo até a morte da Lilith E resumidamente Esse aqui que não é um quadrinho Tem todas essas e muitas outras histórias Que é este livro Que é o Tex Willer A história da minha vida Caso você tenha interesse em adquirir Estas obras Elas podem ser compradas Ainda estão em andamento Estão em vendas Você consegue encontrar Tanto na loja da Mythos Quanto na loja da Amazon Eu vou deixar o link aqui Se você A medida do possível Como a gente está nessa pandemia Se estiver comprando Algumas coisas Se tiver interesse de comprar Se puder comprar Pelo link da Amazon Que eu vou deixar É interessante Porque você ajuda o canal Mas na Mythos Você consegue encontrar De vez em quando Em promoções também Se você tem o Amazon Prime Você pela Amazon Recebe sem o frete O que eu acho Que é uma baita vantagem E eu vou deixar Caso vocês tenham interesse De fazer coleções também Ou se você já coleciona Adquirir alguns números Das coleções Que estão em andamento Alguns números antigos Eu vou deixar um site Aqui também Que é o Texas Ranger do Texas Que é onde eu comprei Algumas revistas E é possível Você encontrar Várias numerações Aí com qualidade Então eu vou deixar Todos os links Aí na descrição Por hoje é só Então pessoal Até mais